Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar o céu Se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencer nos limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu povo Campeão Vencedor Essa fé Essa fé que te faz Embaixo Mostra o teu amor Acredite Acredite Que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos Nossos sonhos A gente é quem constrói É vencer nos limites Escalando as fortalezas Escalando as fortalezas Conquistando o impossível Pela fé Campeão Campeão Vencedor Campeão Desas asas Faz teu povo Campeão Vencedor Essa fé que te faz Embaixo Mostra o teu amor Mostra o teu amor Tantos Égudes Você pode quebrar As barreiras Você pode ultrapassar E vencer Campeão 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 Vencedor Vencedor Das asas Faz teu povo Campeão Campeão Vencedor Campeão Essa fé que te faz Embaixo Eu Mais pro teu povo Amor 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 Obrigado.